Meu rímel, adoro rímel. E a aparência de Eduardo Costa sempre deu o que falar nas redes sociais, após revelar em entrevista que nunca fez cirurgias plásticas, mas assume que já usou anabolizantes. Desta vez, o que chamou a atenção dos internautas foi o físico magro do cantor. Eduardo apareceu em um novo vídeo cuidando da pele. Porém, o rosto fino acabou gerando comentários nas redes sociais. Muitos elogiaram a mudança. Já outros falaram que o cantor está com o semblante abatido. Ai, Jesus, molhou a maquiagem toda. Ela fixa muito melhor, entendeu? Entendi. Falou, está falando. É porque vocês não entendem. Deixa eu te falar, quem me ensinou a maquiar foi... Fica muito mais natural. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Vocês vão adorar a make. A make. Eu uso muito o lifting. Uso também. Ai, qual que eu uso? Tem hora que me esquece, minha irmã. Você usou agora o Prime? Eu usei o Prime. Usei... Você usou... Segura meu rímel. Meu rímel. Adoro rímel. Se inscreva no canal e ative o sininho. E fique por dentro de tudo o que acontece no mundo dos famosos.